é mais vontade estamos aqui no rosa hoje é só ir tomar uma cervejinha jogo paula douglas mesmo ali do lado da nossa junho ali o chapazinho preto a pouco a gente vai tirar uma fotinho com eles o pessoal ali tirando foto com o janho a gente já tirou a nossa todo nicolas katezinho ai que gato é isso aí muito gente fina já disse aqui pro diogo que o primeiro rol é que ele deu pra lá em xangri lá representando ao sul a bola na humildade coisa mais querida e nós continuamos aí no rosa a nossa geladinha chegando olha aqui ó todo nicolas katezinho olha aqui ó o pose do cara olha aqui ó o pose do cara